O meu povo é um momento, o meu povo apaixonado, vira lá pra casa de rações, vai tocar o berrante agora, homenagem ao povo bonito, estica o berrante, munique. O meu povo é um momento, o meu povo é um momento, o meu povo é um momento, ae, que bonito Andradina em festa mais uma vez, parabéns povo Andradina, em oitava cavalgada entre os amigos, em uma realização do grupo entre os amigos, com o apoio do sindicato rural e do governo municipal também, a imprensa escrita, falada, trazendo pra vocês o piado de menor de festa. Não pode acabar porque representa o homem do campo, a cultura brasileira, representa o homem da mão calejada, que semeia e acolhe nessa terra abençoada. Por isso, dá a tradição aí, tem as melhores coletivas, os melhores cavaleiros profissionais também, tem uma festa linda, capricho, obrigado prefeita municipal, a senhora Tamito, obrigado a toda assessoria, obrigado a toda comissora organizadora, é do grupo dos amigos, traz essa festa maravilhosa pro povo, pro povo da cidade, pro povo da região. E aí, meu amigo Pico, olha que coisa linda, a gente, uma salva de palmas pra vocês que estão aí nos prestigiando, gente, obrigado de coração, através da nossa prefeita, através da Secretaria de Cultura, nós estamos aqui pra agradecer a cada um de vocês que deixaram os seus lares, pra poder nos prestigiar nessa oitava cavalgada entre amigos, é uma tradição na cidade de Andradina, e a gente quer agradecer de coração a cada um de vocês, que estão aqui nos prestigiando, tá aqui conosco, e a gente quer aproveitar e já convidar o pessoal, dia 21, tem a cavalgada de Andradina, a Pradópolis, tá certo? E também dia 14 de outubro, na cidade de Ilha Solteira, tá aí o nosso Rodolfo, que é o secretário da nossa Prefeitura Municipal, o nosso Prefeito Otávio Jatomazinho, que está no trivalhado, é um dos cargueiros aí, tá aí, parabéns, boiadeiro. O nosso muito obrigado de coração ao Rodolfo, ao Pedrão, toda a equipe de Ilha Solteira, da Comissão Organizadora, prestigiando e está conosco aqui nessa grande cavalgada. Nosso muito obrigado, de coração. Deus, boiadeiro, tá bom? Seja bem-vindo ao canal do Costa Berrandeiro, rapaz. E hoje nós estamos aqui na cavalgada de Andradina, mantendo essa tradição. E vamos lá, cumprir a cavalgada aí, as comitivas, a melhor traia, a melhor, você entendeu? Vamos dizer, os melhores, muitos sertanejos, que estão aqui em Andradina, que é a Ouvir do Gado. E vamos lá, decidindo, no dia a dia, os muladeiros, as cavalgadas e queima do óleo. Depois vai ter um concurso de berrante, onde vai estar aqui no canal do Costa Berrandeiro. Muito obrigado a todo mundo que assiste, e que se inscreve aqui no canal. Vamos lá, vamos conferindo aí. Amigos, bem-vindo da Costa Rio. Adiô! É uma peça muito grande, muito ajeitada, alogada, de Andradina, com o Adiô! Comitiva, por Russour, e no Re viajando aí, faz dois dias aí. Olha que beleza! Adiô! Adiô! Olha o nosso companheiro Maurício Marques, que está julgando a cavalgada aí. Ficamos contentes, Badu! Olha o que é só, atrasou em todo o que é só. Olha lá, rapaz! O grande companheiro Lenilson! Bom, Lenilson, prazer imenso, rapaz, revê-lo. Com a gente na cavalgada de janeiro. Comitiva, 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 dois rios, a gente fica muito contente, rapaz! Grandes companheiros! O cargueiro! Fantástico! A burrada ali, certinho, tudo de acordo com as normas, ó, tudo marrado, de acordo. E nós vamos fazer um vídeo dos cargueiros também. Olá! Olha o nosso amigo! Nossa senhora, rapaz! a gente vai ficar contenta demais! Tanaka! O famoso Tanaka! Jô! Jô, 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 velho! Aê, ô! Tá bom, tá bom! Olha aí! Olha aí! Sigue, sigue! Aê, ô! Tá bom! É prazer mesmo, foi a dele! Aê, ô! Qual que é a cidade lá de vocês mesmo? Glória da Paulista! Glória da Paulista, rapaz! Chique, chique! Comitiva! Fazenda São Manuel! Qual? Fazenda São Manuel! Fazenda São Manuel! Ó, os meninos tudo traiados! Comitiva do Abílio! Comitiva Esperança! Olha que beleza! Ê, Abílio Comissário! Grande Abílio! Parabéns, Abílio! Olha os cargueiros! Fazendo tudo certinho, tudo de acordo com as normas, do que os meninos viajam no estradão, ó! Adiós! Tá bom, tá bom, boiadeiro! Chique! Ó, os burros sortos aí, ó! Adiós, menino! Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Ó, menininho! Ó, menininho! Ó, lá! Chique demais! Uma outra coisa que a gente tem que preservar é o carro de boi. Entendeu? O carro de boi é uma coisa que exige muito valor no estradão. E foi muito usado na década de setenta e oitenta. De onde você é, boiadeiro? Eu sou criado aqui, mas eu moro no município de Murutinga agora. É, já... As boias de Murutinga também? Múm de Murutinga. Murutinga! Tá certo! Parabéns! Nós vai lá! Olha que beleza lá! O boiadeiro batendo a buzina lá, achonado! Chique demais, gente! Muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve aqui no canal do YouTube Costa Berranteiro. E nós vai lá filmando, fazendo fotos e vídeos. Tanto companheiro aí no toque da buzina que a gente admira. Fica com Deus! Música Obrigado. Aê! Adiós, menino! Comitiva Rio Grande, lá de Santa Fé. Ó o grande amigo nosso comissário de Rio Grande. Bom aí, ó. Os cargueiros, tudo bem formado. Você entendeu? A Praia do Boiadeiro. Tudo perante o julgamento. É a comitiva Rio Grande, lá de Santa Fé. Estado de São Paulo. Amém, amém! Adiós, o que é bonito tem que ser mostrado. Ó os cargueiros bem formados, bem amarrados. Pode tocar, Badogo, véi! Olha que beleza! Ó o nosso companheiro Maguila na buzina. Adiós, Maguila, véi! Vamos, vamos! Olha aí, gente, que beleza! Ali já é os dois filhos dele. Nós estávamos conversando agora há pouco. Então não vai deixando essa cultura para trás. Já vai formando. Tem três. Acho que ele falou que ele tem uns quatro, cinco, seis filhos aí. Vai lá mantendo essa tradição aí das antigas. Adiós, Boiadeiro, parabéns! Ó a beleza! Ó aí, ó! Ó o nosso amigo comitivo à toca do Nelore. Deixeira! Chique, chique! Qual que é a cidade? Holândia! Grosolândia! Olha, ó! Que traia bem feita, bem amarrada! Aí, ô! Nosso amigo! Fabrício! Mandando a buzina ali, ó! Ó lá, gente, corredorzão, velho! Olha, a comitiva! Coloca do Nelore! Tudo bem amarrado, tudo certinho! Vamos, vamos! A outra comitiva! Chique demais, Boiadeiro! Ó aí, ó! Bora dar um rodado! Ó aí, que movimento na cidade! Olha lá! Chique, olha lá, não tem reto lá embaixo, lá! É bom demais! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, 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 aê. Durante comitiva também a mulher na cozinha ali, olha lá, companheiro. Parabéns, parabéns, parabéns pela comitiva. Comitiva, amigos, tá chique, qual que é a cidade, Boiadeiro? A turma de General Salgado, parabéns mesmo, rapaz. Olha lá. Na cozinha. Os meninos saem lá de General Salgado pra vim participar aqui, parabéns, hein. Outro burro dão. Amém. Aê, padroeira. A fé, a nossa fé, dos boiadeiros, dos pinhões, de todo mundo. Anaparecidas, sertanejas. Que Deus abençoe e nos proteja. Aê, padroeira. 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 Os meninos no estradão, olha aí, chique, chique. Tá bom, boiadeiro? Olha aí, ó. Estraia bem feita, na inox. O cargueiro chique, bem amarrado, estrelado aí. Olha aí, ó. Dando demais. Comitiva Muares do Sertão, Ladiria Solteira, parabéns, parabéns aí, ó. Tudo bem, tá? Feito a traia dos meninos, ó. Pra competir. E no berrante, fica a saudade do boiadeiro. Olha aí, a traia dos meninos, traia bem feita, é bom, boiadeiro. Fique. A gente passa a bala do carro. A gente passa a bala do carro. Olha os meninos aí, com a burrada no estradão. Chique. Tá bom, boiadeiro? Tá bom. Prazer imenso. A gente quer muito agradecer a todo mundo que escuta lá a nossa web rádio berranteiro lá. Tem uns modão sertanejo, das antigas, sertanejo universitário. Vamos lá, mantendo a tradição sertaneja das antigas. A gente tem no bolca. Tchau. 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 olha aí pequeno a turminha da geração aí século 21 e aí Tchau, tchau. Bom, bom! Chique! Bom, bom! O farol! Vai, tá perto o farol! É absurdo, hein, gente? É absurdo, hein, gente? É absurdo? Você vai lá, gente vai chavão na esquina. Do lado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mantenha a tradição sertaneja No toque do berrante Olha lá, um berrante em meira de couro Sai no toque certinho Admiração pela cultura E remostrando Qual que é a comitiva de vocês? Comitiva lá Os forasteiros Os companheiros vão Olha os meninos no bui Olha os meninos no bui Olha os meninos no bui Olha a capa 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 Boi 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 Vamos lá, o carro de bui. Os meninos fazendo a apresentação. E aí, o chique-chique. 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 Está sendo filmado, boi. Para manter essa cultura. Está chique. Manda um abraço. Está certo. Os meninos aí de Andradina. Nova Independência. Está certo. Está certo. Está certo. As pessoas que gostam, que valorizam seu animal. Meus parabéns. Meus parabéns aí. Um forte abraço aí para o estado de Minas Gerais, Tocantins, Pará. Vamos lá. Vamos curtindo. Os meninos do Estradão, vamos ver. Os meninos do Estradão, vamos lá. Os meninos do Estradão, que cidade que é, boiadeiro? Nova Independência. Nova Independência. Os meninos do Estradão, tudo de bom. Os meninos do Estradão, corredorzão, cheio de gente. Olha, que bonito. Atrás do Badu. Tudo de bom demais. Está chique, demais. Está chique. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Oi. Nossa, tudo bom? Aqui é a Marcela Berranteira. Um forte abraço para todos vocês. Alô. Vai lá, vai lá. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a cidade de Andradina O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?